Na sequência, nosso tema é o sensoreamento remoto em oceanos e plataformas continentais. Falará para nós a Cristina Maria Bentes, a quem eu convido aqui à mesa. Especificamente, utilizará o título Sensoreamento Remoto para Caracterização e Monitoramento de Áreas Marinhas na Petrobras. A Cristina é geóloga formada pela UFRGS com especialização em geofísica do petróleo, mestrado em sensoreamento remoto e aplicações no INPE e doutorado em sistemas computacionais de alto desempenho na COP, UFRJ. É geofísica no Centro de Pesquisas da Petrobras, atuando no desenvolvimento de projetos e serviços técnicos em sensoreamento remoto e geoprocessamento aplicados a diferentes segmentos da indústria do petróleo. Cristina, fica à vontade. Boa tarde, gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. E vou compartilhar com vocês, basicamente, a experiência que a gente tem tido junto na Petrobras com o uso de sensoreamento remoto no monitoramento costeiro e oceânico. Na realidade, vou falar um pouquinho do papel do SEMPES, que basicamente o Centro de Pesquisa da Petrobras faz o link entre as demandas das áreas operacionais, ou seja, exploração e produção, transporte, refino, biocombustível, gás e energia. Esse pessoal tem problemas e eles solicitam o auxílio do SEMPES para que a gente busque soluções internamente ou na comunidade técnica científica que ajude a solucionar esses problemas. Então é desenvolvimento de tecnologias, quanto é um desenvolvimento menor, a gente chama de assistência técnica e científica. E atualmente o SEMPES tem basicamente quase 120 convênios em termos de cooperação com 120 instituições no Brasil, 70 no exterior, universidades e centros de pesquisa. Isso também porque faz parte da nossa regulamentação, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Parte do recurso a gente é considerado que se investe dentro do próprio SEMPES, mas a gente tem por obrigação legal também de realizar esse investimento na comunidade. Então o SEMPES, na área de censuramento remoto, funciona assim também. As áreas têm problemas e nós, em parceria com universidades e centros de pesquisa, a gente tenta desenvolver as soluções. Dentro do SEMPES, a gente está na gerência de avaliação e monitoramento ambiental e dentro dessa gerência, nós temos um grupo que a gente chama de grupo de mapeamento e metodologias integradas. Aqui é um grupo que trata da aquisição de informações ambientais, mas de modo não convencional que a gente chama. É a aquisição de informações sem que você vá para o campo e colete uma amostra. Então aqui dentro dessa linha de pesquisa, vão sensores em situ, sensores remotos, com aquisição contínua, transmissão em tempo real. A gente trata também de desenvolver mecanismos de armazenamento dessas informações, porque não basta você adquirir, você tem que saber armazenar. Mecanismos de visualização e consulta, sistemas de informação geográfica, web sigs também, e metodologias de análise desse conjunto de informações. Análise espacial, estatística, mineração de dados, desenvolvimento de índices, indicadores, tecnologia de ciclo de vida, mapas de sensibilidade. E também a disseminação dessas informações, ou seja, se coleta, se armazena, se visualiza, se analisa. Aqui tem toda a parte de geração de novos produtos, produtos com valor agregado. E a disseminação via WebGIS, realidade virtual, também através da plataforma Google. Então, tendo feito essa introdução, o que eu vou mostrar para vocês, basicamente, eu vou mostrar um pouco das atividades em áreas marinhas. Uma aplicação que a gente chama de monitoramento sistemático, que é uma aplicação já operacional há vários anos, desde 2002. O uso dos mesmos dados que são utilizados nesse monitoramento sistemático, eles são utilizados também em grandes projetos de caracterização e monitoramento regional. Quais seriam os nossos desafios futuros nessa área oceânica? E algumas novas aplicações que a gente está desenvolvendo no SEMPES. Então, aqui o que eu chamo de monitoramento sistemático, é o monitoramento orbital marinho, com o objetivo central da detecção antecipada de ocorrência de óleo na superfície marinha. Essa detecção antecipada é muito importante para você ter tempo hábil ou de melhor agir e planejar as ações de contingência. Essa é uma aplicação já, eu posso dizer que é a única aplicação operacional com uso de censuramento remoto dentro da Petrobras. Ela é realizada desde 2002, iniciou como um projeto de pesquisa. O SEMPES testou quais seriam as melhores imagens, quais seriam os melhores métodos de processamento, as melhores técnicas de interpretação e análise desse dado. E é executado já, então, há quase 10 anos, pelo exploração e produção de serviço, com apoio técnico-científico do centro de pesquisa. É uma aplicação, então, que visa o monitoramento rotineiro para a detecção de manchas de óleo, vazamentos, descartes. É uma operação 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Provo atendimento às atividades de contingência, integrada a verificações em cito e análise de geoquímica para identificação de fontes. E é uma atividade completamente voluntária para a melhoria da gestão ambiental em áreas marinhas. A área de abrangência, ela tem um foco maior, é óbvio, aqui no Sudeste, onde concentra as nossas atividades de exploração e produção, que seria a Baixinha de Espírito Santo, Campos e Santos. Mas nós adquirimos imagens também na região Nordeste e, mais recentemente, iniciamos também o monitoramento na margem equatorial, não com a mesma frequência de aquisição de imagens que a gente tem no Sudeste, mas com a aquisição de algumas imagens. E, basicamente, esse monitoramento, ele é... Esse monitoramento, ele é baseado no uso de radares, de abertura sintética, porque esses radares, eles têm operação em modo largo, modo largo que a gente fala, eles adquirem imagens em áreas amplas de até 300, 400 quilômetros de largura, com uma resolução suficiente para a detecção dos fenômenos de interesse. Eles são sensorizativos, então você emite nas micro-ondas, podendo operar tanto na órbita diurna, que é a órbita descendente, como na órbita noturna, que é a órbita ascendente, ou seja, você aumenta muito a repetitividade. Independente das condições meteorológicas, não quer dizer que uma imagem de radar na banda C não seja afetada pela meteorologia. Pode ser afetado se você tiver uma nuvem muito espessa, de cúmulos lindos, com parte da quantidade de água congelada, formação de cristais, você vai ter uma assinatura na imagem, mas você não vai ficar completamente a cegas em situações de nebulosidade, então a gente diz que o sinal atravessa as nuvens. E uma característica muito especial desse sistema SARC, e a maioria deles foram concebidos já para aplicações de monitoramento, para viabilizar a navegabilidade nas regiões ásticas, para monitoramento de icebergs, é a entrega dos dados em tempo próximo do real. O que a gente considera em tempo próximo do real é entre 4 e 6 horas após a passagem do satélite. Existem locais onde você tem a recepção no próprio país, que você consegue uma imagem com até 30 minutos. O que a gente considera em tempo próximo do real é entre 4 e 6 horas após a passagem do real é entre 4 e 6 horas após a passagem do real. Onde você tiver uma película de óleo, o oceano vai enrugar menos para a mesma quantidade de vento. Então você vai ter, por exemplo, vento... O filme de óleo, o oceano vai enrugar menos para a mesma quantidade de vento. O filme de óleo ou qualquer outra substância, por exemplo, um tapete de algas também pode fazer isso, que a lisa e o oceano vai ficar uma superfície relativamente mais lisa. O pulso incidente vai ser refletido especularmente na direção oposta do satélite. Quase nenhum sinal volta. Para o satélite a gente fica com um sinal mais baixo. A gente chama uma região de baixo reto espalhamento, uma região escura na imagem. Plataformas e embarcações, a gente vai ocorrer um fenômeno de reflexão dupla e vai gerar um ponto branco, bem brilhante, facilmente detectável numa imagem de radar. Esses radares, todos os radares, eles só adquirem imagens se elas forem encomendadas. A gente, ao contrário de alguns sistemas de monitoramento contínuo, como são dados muito volumosos, você necessita muito espaço de gravador embora. Então, um radar só adquire uma imagem se alguém fizer uma encomenda. Então, você quando encomenda uma imagem de radar, você tem que escolher os modos, porque esses aqui são os modos, por exemplo, do radar satélite. Mas todos os sistemas permitem vários modos e basicamente, na medida que você vai aumentando a resolução espacial, você tem que abrir mão da largura de faixa, porque a potência é única para iluminar uma área. Então, se eu quero usar toda aquela potência para ter uma imagem, por exemplo, de 3 metros de resolução, eu vou ter uma largura de faixa de 20 quilômetros. Sendo que os modos para monitoramento oceânico, normalmente a gente usa esses modos Scansar Narrow, Scansar Wide, com largura de faixa entre 300 e 500 quilômetros, e, em detrimento de uma maior resolução espacial, a gente trabalha com uma resolução espacial de 50 a 100 metros, porque a gente faz uma detecção regional, a detecção regional das feições. O satélite passa, adquire a imagem, desgrava no gravador de bordo, se estiver longe de alguma estação, se ele estiver na área de cobertura de alguma estação de recepção, esse dado é transmitido para a estação, e aqui, basicamente, a antena está programada para receber esse dado, e você tem o processamento sendo feito em uma estação para gerar a sua imagem. Então, esse processo da passagem do satélite até a geração da imagem pode ser tão rápido como 30 minutos, existindo estações de recepção, que é basicamente uma antena. Essa aqui é uma foto da antena do INPE, é uma antena adquirida do INPE em Cachoeira Paulista, porque o INPE tem outra estação em Cuiabá, então a gente fez uma parceria com o INPE, e montamos essa estação de estacionamento em moto marinho, permitindo que a gente tenha a aquisição de imagens mais próxima à costa, no sudeste, próxima à nossa área de nossas atividades. E iniciamos essa parceria viabilizando o processamento de dados da ENVISAT, que é um... dentro do satélite de ENVISAT havia um radar, banda C, que basicamente, para transformar o sinal numa imagem, você precisa só de um software, não é muito simples. Então, aqui um exemplo, por exemplo, se você estiver monitorando uma área mais restrita, Baía de Guanabara, essa imagem é o modo FINE, você necessita mais alta resolução. Então, essa imagem aqui, ela foi adquirida logo depois do roubamento desse duto, um acidente muito famoso que aconteceu já faz 12 anos. E, na realidade, nessa época, você pergunta, nossa, que sorte, vocês tinham programado, haviam programado essa imagem? É claro que não. Alguém programou essa imagem para monitorar cheias no estado de São Paulo? O pessoal, o operador, normalmente, liga o satélite um pouco antes, e a Baía de Guanabara estava no mesmo treque da cena planejada em São Paulo. Então, na realidade, nós tivemos essa imagem, que foi muito útil para dimensionar volume. Os primeiros momentos do acidente, o acidente ocorreu na madrugada desse dia, poucas horas depois do acidente, a gente tinha essa imagem, onde a gente vê muito claramente aqui, a mancha de óleo, conseguindo, inclusive, distinguir regiões de maior e menor densidade, ou de maior e menor espessura de filme de óleo. O radar, você não consegue ter uma espessura, medir uma espessura absoluta. Você consegue, sim, ter noção de regiões onde você tem uma maior e uma menor espessura. Claro que onde você tiver uma maior espessura de óleo, você vai ser mais liso, você vai ter mais competência para alisar aquela região em uma presença de um vento de mesma intensidade. Então, a gente teve sorte aqui. Agora, dá para perceber que tem várias outras feições de baixo reto espalhamento, na Bahia. E aqui é o exemplo, por exemplo, de um dado em Vissati, o Aidswap, 400 quilômetros de largura. E nesse dia, em oito minutos, a gente conseguiu imaginar 720 mil quilômetros quadrados, abrangendo nove bacias, vindo desde o Nordeste. até aqui, o sul da Bacia de Santos. Então, é uma visão sinótica. E você, dando zoom, você consegue ver feições, por exemplo, como esse descarte de navio, aqui nessa região, aqui próximo da Bahia, uma rota costeira. A embarcação, claramente aqui, uma mancha linear, muito típica de descarte de navio. Então, são vários os eventos que a gente chama, que a gente pode detectar nessas imagens. Tirando as embarcações das plataformas, que são alvos mais claros de uma resposta mais forte, todos os outros estão relacionados a regiões escuras, de baixo reto espalhamento. Então, a gente tem ambigüidade, tem que ter muita experiência e cuidado na interpretação dessas imagens, porque, como qualquer método geofísico, não existe uma resposta única e inequívoca para cada fenômeno. Então, a gente pode, relacionados a óleo petrogênico, a gente pode ter óleo resultante de vazamentos ocidentais, descartes resudações, águas pluviais com conteúdo oleoso. Muitas vezes você tem uma chuva muito forte que lava um grande centro urbano carregando um conteúdo oleoso das calçadas e das vias públicas, vários fenômenos metassonográficos, presença de óleos biogênicos, resultante do metabolismo de animais e de algas, animais marinhos e algas, frentes oceanos, meandros, vórticos, resurgências, florações, baixos de vento, células convectivas. Então, para ajudar na interpretação, normalmente a gente utiliza o dado de radar em sincronia com produtos auxiliares, como nós vamos ver o detalhamento depois, dados de sensores metassonográficos, sensores no visível, quando disponíveis. Todos esses dados são fornecidos em tempo próximo do real do IFTP, interpretados. Nós utilizamos o ambiente de sistema de informação geográfica para interpretar, integrar todas essas informações e, a partir dessa interpretação, seguir para verificações in situ que atualmente são feitas de helicóptero ou de embarcações, alguma embarcação de apoio que esteja próxima à área e que, chegando, inclusive, a fazer a amostrada da película de óleo que esteja na superfície do oceano para identificação de fonte através de análise geoquímica. Fiquei triste saber que o Vant só tem 30 minutos de autonomia, porque, realmente, a nossa região de produção fica a mais ou menos 150 quilômetros, 200 quilômetros da costa, então precisaria Vant com maior autonomia para fazer esses voos. Mas, eu acho que, para o futuro, eu acho bem viável a gente poder substituir as inspeções de helicóptero por Vant. Então, atualmente, a gente está usando, basicamente, dados Radarsat 2. Durante muitos anos, trabalhamos só com o Radarsat 1. 2009, 2010 e 2011 usamos também dados Embisat. Infelizmente, o Embisat perdeu o contato com o segmento de Terra e para a dor de funcionar nesse ano. Então, hoje, a gente utiliza, basicamente, Radarsat 2, Banda C, Cosmos Skymed, que é uma constelação Banda X, também. No futuro, pretendemos estar aptos para trabalhar com o Sentinel-1, que é a continuidade do Embisat, o radar da comunidade europeia. Além de dados no visível, quando disponíveis, as modes de alta resolução, esses dados são disponíveis na página da NASA gratuitamente, diariamente, para qualquer um que queira utilizar. A gente utiliza também esse dado gratuito. Dados do Cibers 3, nós utilizávamos dados do Cibers 2, baixando do catálogo do INPE, que processam, em tempo próximo do real, as imagens logo que são adquiridas. E o Cibers 2 tinha uma câmera WFI, que tinha uma largura de visada bem boa, sendo que o grande problema do visível é a cobertura de luz. Então, você tem que, quando disponíveis, a gente usa os dados do visível. E também, além do conjunto de dados metassonográficos de apoio, como concentração de clorofila, temperatura da superfície do mar e condições de vento também. Esses dados metassonográficos, além de suportar as interpretações das imagens, elas também são utilizadas para várias outras aplicações. Então, aqui tem um exemplo de uma imagem de radar. Essa aqui ainda é uma imagem de radar SAT-1, mas os radars SAT-2 são muito semelhantes. Aqui está a linha de costa, aqui a parte continental, e aqui a parte oceânica, onde a gente percebe várias feições escuras. No primeiro momento, você poderia pensar, nossa, uma mancha gigante, bem na região da bacia de Campos. Seguindo o processo de interpretação, a gente isola as feições de baixo a reto espalhamento e integra os dados metassonográficos. Aqui a gente tem a concentração de clorofila A, colorações avermelhadas, maior concentração, azulado menor, aqui em branco está a presença de nuvens, temperatura da superfície do mar, aqui mais quente, aqui mais frio, água mais fria da puma de insurgência, aqui o vento. Então, associando uma interpretação visual mesmo dos produtos, a gente percebe que essa mancha está associada à água mais fria, a água mais fria, maior quantidade de nutrientes, ela tem um comportamento diferente das áreas águas mais quentes, corrente do Brasil, aqui também. E essa mancha, por exemplo, ela é coincidente com essa região de uma concentração de clorofilo levemente mais alta, fazendo sobrevoo, identificou-se uma mancha de 600 quilômetros quadrados associada a uma floração de algas cianofícias. E essas algas, muitas vezes, podem ser confundidas com a presença de óleo, porque elas têm esse aspecto amarronado, avermelhado na superfície do oceano. Outro fenômeno também que se detecta com essa tecnologia é a presença de exudações. Exudações é o óleo que está armazenado nos reservatórios, e esse óleo, ele sempre vai tentar achar o caminho dele para a superfície. Se tem algum óleo armazenado é porque existe uma trapa, existe um selo, mas esse selo tem uma capacidade. Se estiver aumentando muito a pressão no reservatório, esse óleo pode vir a escapar, através de camadas mais permeáveis, ou mesmo através de falhas, e chegando na superfície, vão alisar o oceano, se passar o radar, vai ser captado. Então, conforme o momento entre o escape do óleo e a passagem do radar, exudações podem aparecer de várias maneiras, como feições arredondadas, como é nesse caso aqui, e depois do tempo, através da ação dos ventos e das correntes, podem formar feições mais alongadas, como é esse exemplo aqui. Então, a exudação pode ter qualquer forma. Isso aqui é um exemplo de uma exudação quase semi-permanente na região do Golfo do México. Aqui está a linha de costas, isso aqui é o Golfo do México. É uma região aqui, esses pontos brancos são várias plataformas, é uma região de produção da petroleira mexicana. E nessa região, a gente tem nesse ponto aqui, uma exudação quase semi-permanente, natural. Inclusive, esse campo foi descoberto por causa da ocorrência dessa exudação. Aqui a gente vê um outro exemplo de óleo biogênico. Aqui nessa fotografia se percebe aqui uma mancha. E quando se chegou próximo ao ponto da fonte, havia esse cadáver de um balejo baixo em decomposição. Isso foi no dia 4 do 7, dois dias depois foi adquirida essa imagem. E aqui, uma atenção bem sutil da assinatura dessa mancha de óleo biogênico resultante da decomposição desse cadáver. A Petrobras recebe muitos relatos de pilotos de aviação comercial desse tipo de mancha, porque o principal suspeito é óleo ou alguma coisa relacionada à Petrobras. Então, a gente costuma fazer essa verificação de ir chegando no local. Muitas vezes, é esse tipo de fenômeno. Algas também. Aqui é um exemplo das imagens moldes. Então, não sei se vocês têm as nuvens aqui, a linha de costa. Aqui vocês observam uma mancha mais clara. Essa mancha mais clara aqui na imagem de radar do mesmo dia. Mostra que é uma mancha de óleo. Foi o acidente que ocorreu ano passado, muito divulgado na imprensa. E, na realidade, a nossa experiência tem mostrado que as imagens no visível, mesmo de baixa resolução, essa imagem moldes tem 250 metros de resolução, elas são mais sensíveis para a detecção de filmes mais finos, que não chegam a alisar a superfície do mar, que a gente também está com vento forte, de 7 metros por segundo. Então, por exemplo, quando alguém pergunta qual é o tamanho da mancha, é muito difícil acertar o tamanho da mancha. Se eu estiver usando uma imagem de radar, eu vou calcular essa área. Mas é a área mais espessa que eu estou vendo, porque aqui pode ter um filme, como a gente vê aqui, que aparece na imagem do visível, mas a gente não está vendo com radar. Mesmo o problema ocorre quando você vai fazer o sobrevoo de helicóptero para tentar ver alguma coisa, então você diz, nossa, então você vai sobrevoar e ter... E o teu... E também o teu... E também o teu... A gente dispõe hoje de visualização. Essa imagem aqui é aquela imagem famosa que saiu na capa do Globo no dia 12 de novembro, mostrando realmente uma mancha gigantesca. Essa mancha tem vários quilômetros, enquanto que a petroleira responsável estava dizendo que a mancha era bem menor, talvez porque justamente ela tivesse essas limitações de observação. E o que se sabe é que normalmente esse filme que se capta no visível, não se capta no radar, ele é um filme tão fino que você não pode recolher, você não tem como combater esse filme. Então, no radar realmente você viria as maiores espessuras para onde você poderia mandar um equipamento de combate e recolhimento. Essas atividades sempre são integradas à modelagem. Então, uma vez que você detecta uma mancha, aqui nesse caso aqui tem essa mancha detectada nesse dia, que estava saindo desse rebocador, que é um rebocador estrangeiro, que foi afretado pela dona da plataforma, para vir buscar uma plataforma na Bacia de Campos, esse rebocador começou a vazar um volume de óleo, que foi notificado, continuou vazando. Então, a geometria da mancha no primeiro dia detectada pelo radar, ela foi muito importante para jogar no modelo e tentar prever para onde esse óleo ia para você planejar as suas ações de contingência. A gente usa um modelo hidrodinâmico gerado diariamente pela marinha, através da rede de remo, e o modelo de trajetória do mar, de óleo no mar, é o oil map da empresa ASA. Um modelo tanto preditivo quanto reverso, porque muitas vezes você detecta uma mancha, você tem que descobrir qual do lugar mais provável dela ter saído, você roda o reverso. Nesse caso aqui foi rodado um modelo preditivo, a modelagem indicou realmente que o óleo ia chegar aqui na região de Arraial do Cabo. Esse dado de modelagem é cruzado com o mapa de sensibilidade e você então prioriza a proteção, o acionamento de equipes de limpeza e de ação nas regiões mais sensíveis. Esse óleo realmente chegou à praia. O censuramento remoto também tem contribuído muito em projetos de caracterização e monitoramento ambiental regional, uma série de auxiliados estudos ambientais que são utilizados para licenciamento, diagnóstico ambiental, avaliação de impacto, ações mitigadoras ou compensatórias, gestão ambiental, estudos de viabilidade técnica e econômica. Atualmente nós estamos com esses mega projetos de caracterização em andamento na Bacia de Santos, Campos já está sendo concluído, iniciando no Espírito Santo em andamento em Sergipe Alagozes e também em andamento na Bacia Potiguar. E os dados de censuramento remoto eles ajudam a contextualizar a metocionografia durante os cruzeiros, indicando a presença de frentes, bórtices, meandros, ressurgências, óleos biogênicos. Para você modelar também e caracterizar a pluma de segmento de suspensão. Então aqui estão os transectos, por exemplo, na média de temperatura de superfície do mar durante o inverno de 2009, os vários transectos que foram feitos, são feitos dados de médio, onde você vê bem a alternância de temperaturas entre inverno e verão. Depois esse dado ele é todo armazenado em banco de dados, ele pode ser trabalhado espacialmente para a geração de cenários de realidade virtual, que estão alguns exemplos de massa d'água e mapa sedimentológico feitos na Bacia de Campos. Então o que a gente vê como desafio para o censuramento remoto marinho nesse ponto é o aumento da disponibilidade de dados em tempo próximo do real no Brasil. A gente, por exemplo, os outros fornecedores não têm estações no país, a gente consegue acesso aos dados só com um delay de 4 a 6 horas. Em termos de PID, eu acho que a gente tem que avançar no desenvolvimento e implementação de procedimentos para extração de informações metas sonográficas qualitativas e quantitativas também dos dados de satélite para maximizar o uso desses dados. Avanço no uso de censuramento remoto aéreo transportado, uso de vantes e sensores em situ também. E melhorias dos procedimentos de armazenamento, recuperação, análise e disseminação de dados adquiridos por múltiplas plataformas. Na realidade, eu acho que hoje a companhia usa muito bem o censuramento remoto orbital, mas nós temos muito que avançar no uso desses níveis mais intermediários, o censuramento remoto aéreo transportado, até por própria limitação de disponibilidade desse tipo de sensor no país, ou seja, você não tem um vante que opere nas micro-ondas, você não tem hoje no país uma aeronave pronta para operar em regiões oceânicas também, podendo cobrir esse gap, o que a gente chama, o censuramento orbital ficaria em uma escala mais regional, mas realmente para você detalhar os eventos, você precisaria descer nos outros níveis de aquisição cada vez mais, aumentando a resolução e a precisão das informações adquiridas. Então aqui é um exemplo da extração de campo de ventos, ondas e corrente a partir do próprio dado site, isso aqui é uma imagem de site, isso aqui é uma mancha no Golfo do México, onde já durante esse acidente o pessoal da CLS já tem algoritmos para extrair essas informações aqui, então você extrai dados de corrente da própria imagem de satélite, o que ajuda muito, as ações, o planejamento, a predição do que vai acontecer, isso aqui tem aplicação também em eventos extremos, isso aqui é uma região do Rio Grande do Sul, Lagoa dos Patos, Santa Catarina, que no dia 10 de março de 2010, essa imagem de site capturou esse ciclone na costa Santa Catarina, você tem ventos muito fortes aqui, um centro onde você tem mais baixo vento, esse tipo de evento pode se tornar mais frequente. E também o uso de sensores em situ, agora a gente tem investido também no uso de sensores em situ, embarcação, seja sensores de provermelho termais e radares de banda X. Então, como novas aplicações, o descoberto do pré-sal, o início da produção do pré-sal, vai significar muito mais óleo para ser explorado, produzido, transportado e refinado. Então, a gente prevê, nessa sequência, um aumento de atividades no setor de transporte e refino, e o censuramento remoto podendo auxiliar mais efetivamente na caracterização e monitoramento socioeconômico de como as comunidades, como as cidades vão crescer, como vão ser as mudanças geradas por esse aumento da nossa atividade. Outra aplicação que eu vejo muito futura é a previsão e caracterização de eventos extremos, mudança climática, monitoramento de faixas de dutos e terminais com censuramento remoto de alta resolução, monitoramento de embarcações e aplicações de segurança. Atualmente, a Petandras não usa dados de censuramento remoto ainda para segurança, monitoramento de suas instalações. E caracterização e monitoramento costeiro. Aqui no costeiro, um destaque para o monitoramento de áreas de manguezal, manguezais, a maioria das nossas refinarias estão instaladas em áreas contíguas, as extensas áreas de manguezal. O Comperde também está se instalando próximo à região da APA de Guapimirim. E também há o mapeamento de feições de fundo, como bancos de corais e várias feições, utilizando censuramento remoto ótico no visível para o mapeamento das feições. Então, aqui eu termino. Muito obrigada. Espaço para perguntas. A Cristina, quem tem perguntas? Vanille, de braço. Perguntas? Sem timidez? Não? Perguntas? Online, Estevam. Tem uma pergunta ali. Boa tarde, Cristina. Eu sou o Eduardo. Eu gostaria de saber se essa estação de recepção, imagem MSAT, atualmente não está mais em ativo o MSAT, se ela recebeu imagem também do Meres, ou era só imagem de radar? Recebeu as imagens Meres também. O problema do Meres foi o processamento. Que o pacote de processamento que nós adquirimos foi de um fornecedor, e então parece que só não deu para processar o Meres de alta resolução, tipo as imagens moldes de 250 metros. Mas o Meres cordoceano foi recebido, sim, elas estão todas no livro. Ok, obrigado. Temos aqui a pergunta do Ricardo Cordeiro de Paula, biólogo. É possível conseguir imagens de satélites de boa resolução da década de 80 ou 90? Detalhe as oceânicas? Eu acho que não, porque o Lansat mesmo não ficava adquirindo direto em áreas oceânicas. Então, o que você tinha na década de 80 ou 90? Uma imagem de Lansat. O Ransat foi lançado em 1995, abriu essa janela de observação oceânica, FUSAR, mas, por exemplo, nós começamos o monitoramento sistemático somente em 2002. Então, é muito difícil, porque foram feitas algumas aquisições experimentais, isso pode ser feito consulta ao catálogo dos fornecedores, mas, como eu falei, esses radares e sensores de alta resolução só adquirem imagens sobre encomenda. Então, você dificilmente vai encomendar uma imagem, por exemplo, em 2000 lançaram o íconos, foi 2000 mais ou menos. Daí, você tinha um problema no oceano com o íconos, você faz a programação numa área, aquela área pequenininha do íconos, daí, quando até o íconos passar, o seu fenômeno já tinha andado. Ou seja, eu acredito que você vai ter dificuldade de conseguir essas imagens de alta resolução. O que se tem, por exemplo, o INPE tem no catálogo dele todas as imagens Lansat e Cibers adquiridas, então ele pode contar com esses dados. Mas Cibers é já nos 2000, que começou o catálogo, tem as imagens TSM e as imagens NOA, MODES também são todas mais recentes. Então, eu acho que vai ser difícil, essas séries históricas ali. Cristina, boa tarde. Perante esse contrato que vocês têm com o INPE, as imagens do Sentinel-1 também vão ser disponibilizadas? As imagens? Do Sentinel-1, do próximo satélite? O Sentinel-1 já tem uma política de dados toda diferente do INPE, o INPE, o INPE, os dados parecem que vão ser livres, isso antes da crise na Europa. Não sei se agora o dinheiro ficando mais curto também, para a agência espacial europeia, talvez ela queira comercializar, ou queira mudar a política, porque além de todo o custo na construção de satélite, o custo de lançamento, você gasta muito para manter um satélite enorme, do que eles chamam de segmento de terra, que é manter aquele contato, ficar emitindo dados para lá, recebendo, processando. O Sentinel-1, ele tem essa política de dados públicos, e o INPE, se o INPE receber, vai ser, provavelmente ele vai disponibilizar para todo mundo de uma maneira ampla. O que acontece que esses radares, esses sistemas europeus, se não tem ninguém, a gente não podia usar a Invisate no país, porque se ninguém encomenda, ele não grava, ele só grava nas áreas de pesquisa, dos pesquisadores da Europa, ao redor do mundo, e nas áreas onde alguém comprava telemetria, comprava o sinal, recebia o dado e processava. Agora, o Sentinel-1 tem que definir melhor a política, inclusive, o INPE, saber se o INPE vai investir na compra do processador para poder recebê-los. Agora, nós temos interesse no uso desses dados, com certeza. Perguntas? Online? Temos aqui a pergunta do Haroldo Luiz Pereira Cardoso. Os depósitos de gás e seu controle são analisados por imagem de censureamento remoto também? Exudação de gás, você não detecta com imagem de radar. A gente só detecta erudação natural de óleo. Então, normalmente, você nunca tem só óleo saindo, sempre sai óleo e gás, mas o censureamento remoto oceânico, o princípio, é você detectar película de óleo. Então, você não detectaria gás. Cristina, o censureamento remoto do assoário oceânico é feito de maneira sistemática, é feito pontual sobre alguma demanda, é mais através da geofísica mesmo? O mapeamento de fundo, na realidade, a grande ferramenta mais regional é o levantamento sonográfico. Daí, como não é considerado censureamento remoto, porque daí você já está usando uma onda sonora, que precisa de meio físico para se propagar. Então, é um método geofísico e é a principal ferramenta desse mapeamento mais regional do fundo oceânico. Ele é realizado pela companhia e depois você pode ir detalhando. Você pode fazer levantamentos mais regionais e levantamentos mais detalhados, por exemplo, para tentar ter uma investigação mais precisa. Perguntas? Infelizmente, a gente não consegue satélite nenhum que veja, a não ser no Nordeste, na região do Rio Grande do Norte, onde você, por exemplo, já viu imagens, você tem uma lâmina d'água de 10 até 16 metros. Em dias que você tenha menos vento, você consegue, com água muito transparente, ver feições de fundo. Você consegue ver regiões onde você tenha diferentes configurações no fundo oceânico. Cristina, também tem uma pergunta. Você, no final, falou sobre a questão dos manguezais e de áreas de proteção. É feito, então, nestas, um monitoramento contínuo, constante? Para a região de manguezais, a gente está fazendo um estágio de desenvolvimento de metodologia. Então, eu mostrei, por exemplo, o caso do monitoramento oceânico, onde, basicamente, que tipo de imagem comprar, qual a resolução, como analisar, já está mais ou menos desenvolvido. É uma metodologia utilizada já operacionalmente. A demanda, por metodologia, por monitoramento de manguezais, está basicamente sim. Você pega uma imagem de alta resolução, uma imagem de auai, uma imagem de world view, você enxerga, ó, aqui é um manguezal, pô, que legal. Mas o que as pessoas que trabalham com manguezal, elas querem saber realmente que parâmetros, o que que eu consigo? Eu consigo discriminar diferentes tipos de bosque? Chego até a identificar diferentes tipos de espécie? Consigo ter estimativa de índice de área foliar, biomassa, onde eu tenho mais biomassa, menos. Então, para fazer esse estudo sistemático, a gente está com um projeto de pesquisa iniciando. Agora, a gente vai usar os manguezais ali da parte de Guapimirim, aqui da região da Baía de Guanabara, onde tem uma série de estudos em situ, dados sendo coletados em situ. A gente vai fazer aquisição simultânea com diferentes produtos de assessoramento remoto. A gente vai testar o ótico de alta resolução, tentar o radar banda X, para ver se a gente consegue algum bom sinal de reto espalhamento, correlacionar o reto espalhamento do radar com o conteúdo de biomassa. E qual é o nosso objetivo? É chegar na hora. A gente fica seguro em afirmar que das regiões de manguezal, com dados de assessoramento remoto, eu vou conseguir medir, estimar esses e esses parâmetros, visando que no futuro você otimize, ou seja, você, claro que nunca vai conseguir o mesmo detalhe fazendo aqueles transectos, indo lá, medindo, lavoura de tronco, medindo em situ, mas você vai ganhar área, você então vai abrir mão de uma maior precisão em alguns parâmetros, mas você vai conseguir ter uma área, cobrir uma área maior e com mais frequência, porque você pode, por exemplo, propor acompanhamento semestral ou mesmo anual ao longo do tempo dessas regiões. Então o objetivo é esse. Última, online. Ok. Pergunta da Daniela e Sintra, da UFRJ. Os dados geofísicos do SONAR, eles são disponibilizados? Disponibilizados para o público em geral, não. Normalmente não. Esses são dados proprietários da companhia, são custos bem caros para ser adquiridos. Agora, alguns dados, depois de algum tempo, são repassados para a Agência Nacional do Petróleo. Então eu sugeriria para quem gostaria de ter acesso a dados, que a indústria do petróleo como um todo venha adquirindo dados de fundo, dados de SONAR, pode ir à Agência Nacional do Petróleo, que depois de um tempo todas essas informações são repassadas à agência. Agora, a Petrobras não tem a política de compartilhar esses dados, a não ser em trabalhos muito específicos, feitos em parcerias. Agora, se a pessoa está desenvolvendo um trabalho que ela julgue ser de interesse da companhia, ela pode tentar procurar algum técnico no SEMPES ou mesmo nas áreas de negócio que tratem desse assunto, apresentar o seu projeto e é feita uma avaliação mais pontual, caso a caso, da disponibilização de dados e a mesma coisa disponibilização de imagens. A gente já disponibilizou imagens para trabalhos de teses e tudo mais. Mas não é feita uma disponibilização ampla, é uma disponibilização caso a caso. Alguém? Última pergunta presencial, vou fechar, lá em cima. Lembrando a todos, enquanto o microfone chega, ao final a gente vai fazer o nosso sorteio das bolsas de 50% dos cursos do ABGIS. Boa tarde. Eu fiquei curioso e queria que você explicasse um pouco mais. Como é que vocês conseguem diferenciar, através da imagem de satélite, se aquela sombra, pelas fotos, não são manchas de óleo, se não são sombras de nuvem, se não são sombras de vento ou algo do gênero? Basicamente, é pelas características, tamanho, forma, nitidez das bordas, está associada a outras manchas ou não. Por exemplo, se é uma região de pouco vento ou de sombra de nuvens, eu vou ter essa região com uma amplitude de área muito maior. Eu não vou ter uma feiçãozinha reta, bem definida. Então, a gente usa esses critérios. É muito pela característica geométrica. Então, é só pela avaliação das fotos. Junto com dados auxiliares. Então, é só pela avaliação das fotos. Bom, e a todos também o nosso agradecimento especial pela participação aqui nesses dias de eventos do GGP, aos participantes online também da nossa plataforma online. Não esquecendo do sorteio, a gente vai fazer o sorteio agora para o público presencial e após para o público online também. Então, a gente pede para que os participantes online continuem, que a gente vai fazer o sorteio em seguida. Enquanto a gente busca a urna, o GGP 2012 é uma promoção da UERJ, com organização do Sistema LabGIS, com apoio do CTE, do Mundo Gel, com patrocínio da Global Gel. Desde já, a gente convida vocês ao GGP 2013, contando com a participação de vocês, com a preferência de vocês, com a contribuição de vocês. Fica aqui o nosso agradecimento especial a todos que participaram, também a todos os palestrantes. lembrando que as apresentações, vídeos e o certificado seguirão por e-mail. Em seguida, a gente vai disponibilizar o link para que vocês tenham o acesso a esses dados e essas informações. Qualquer dúvida também estaremos à disposição de vocês. Vamos ao sorteio, então. Tchau.